Oi, olá, olá! Gente, eu vou falar logo pra mim não perder a coragem, porque eu pensei muito e não tive outra solução. Este vídeo, gente, é pra mim pedir ajuda, ajuda financeira. Olha que loucura, que ponto que a gente tá chegando, né? Gente, não tenho vergonha de pedir pra quem puder me ajudar. Vou deixar a minha conta aí embaixo, em qualquer quantidade que vocês puderem depositar pra mim, porque já atrasou tudo. Já não consegui pagar aluguel, já não tô conseguindo pagar mais nada. O meu filho trabalha comigo também, tá na mesma situação. O Brás tá fechado, né? O pessoal do Brás que me ajuda, que eu vivo um dia atrás do outro, com a ajuda também das lojas que eu filmo. Só que tá todo mundo na mesma situação, ninguém tá podendo ajudar, pelo contrário. Eu vou começar a fazer vídeos falando quem tá fazendo vendas online pra ajudar meus parceiros também. Então, a situação é essa. Minha profissão é essa. Há quatro anos que eu trabalho com o YouTube, fazendo vídeos, né? Então, eu não sei, eu não sei o que fazer, sabe? Eu tô assim, eu vou pedir ajuda pra vocês, assim, por um momento imediato, que é este. Este é o meu momento imediato. E depois, eu vou ver como é que vai ser a minha vida daqui por diante, a minha e do Arthur. Pra gente ver o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer pra ter outro trabalho, não sei. Ou continuar no YouTube e fazer muitos vídeos caseiros que eu tenho feito, vou lançar pra vocês. E ver se eu consigo renda através do YouTube, né? Mas esse momento, agora, esse momento, eu tô fazendo esse vídeo mesmo pra pedir ajuda de vocês, das pessoas que me seguem há muito tempo, que gostam de mim, que me conhecem. Sempre que eu fazia um vídeo que eu tava precisando, né, de dinheiro, eu falava, gente, assiste as propagandas pra me ajudar, né? Sim, assistir as propagandas é uma forma de me ajudar, sim, a ganhar do YouTube. Só que agora, nessa situação, mesmo assistindo as propagandas, ainda não tá dando pra mim continuar, né? Continuar fazendo vídeos, no caso. Então, eu nunca, nunca, assim, dificilmente, eu peço, se inscreva no meu canal, dê like, né? Quem me conhece, quem me segue, sabe que eu acho que isso tudo tem que ser espontâneo. Você entrou no meu canal, você tem que gostar do meu trabalho, se inscrever, sem eu ficar pedindo like, sem eu ficar pedindo pra se inscrever. Pelo menos eu sempre pensei assim, né? Só que eu cheguei nessa situação que, como eu tava dizendo, quem já me conhece faz tempo, me acompanha, sabe como que eu sou, né? E quem gostar de mim e gostar do meu trabalho, que a gente não sabe depois dessa quarentena como que vai ser, espero que tudo volte ao normal, né? Se a gente seguir direitinho o que os governantes estão falando, ficar na quarentena direitinho, há grandes chances, né? De a gente voltar à vida normal que a gente tinha. Enfim, mas esse momento totalmente atípico, né? E é isso, gente, é isso. Então, eu vou deixar a minha conta aí na descrição do vídeo, aqui embaixo também, pra quem puder fazer algum depósito pra mim de qualquer valor, porque eu sei que tá todo mundo passando dificuldade, mas qualquer valor que uma, duas, três, quatro pessoas, como eu tenho muitas inscritas, puder depositar pra mim, com certeza vai dar uma grande força pra mim. pagar meu aluguel, por exemplo, né? Que eu não consegui pagar. E outras coisinhas, né? Tipo, gás, coisas básicas mesmo, aluguel, alimentação, essas coisas básicas, né? Então, e isso eu vou pedir também nos outros vídeos que eu fizer, eu vou dar uma reforçada, sempre pedindo, porque às vezes um vídeo atinge muitas visualizações, às vezes não. Então, pode ser que poucas pessoas assistam esse vídeo, então, eu tenho preparado vídeos de culinária, vídeos, assim, do regime que eu tô fazendo, do desafio do ovo que eu vou postar, né? Agora, essa semana. Essa semana, é. Aí eu vou reforçar essa parte de me pedir, de pedir ajuda financeira, até que eu consiga pagar essas continhas aí, que estão pendentes, né? Aí depois eu paro de pedir. Meu Deus do céu! Mas, é isso. Agora, esse vídeo é só pra conversar com vocês e pedir mesmo esse auxílio. Eu moro num apartamento super simples, aqui em São Paulo. Ah, vou até mostrar umas imagens aqui pra vocês. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Umas imagens, vou passar aqui. Umas imagens da minha sala. Espera aí. Estão vendo? É super simples. É a minha sala, a entrada, a caminha do gato aí, que, inclusive, eu vou fazer um vídeo ensinando como que eu fiz essa caminha de gato, que é feita só com amarrações. O outro quarto. O meu quarto, que acho que tá passando aí agora, acho que tá passando aí agora, meu quarto, tá com esses dois lençóis coloridos, que é pros meus gatinhos poderem vir na cama, subir na cama. Depois, na hora de dormir, eu tiro esse lençol de cima, pra mim dormir nessa cama, do lençol rosa. e a que está com o lençol verde, é do meu filho, do Arthur, que está aqui comigo agora, porque, na verdade, ele não mora comigo, mas agora, na quarentena, ele veio passar esses tempos aqui comigo, pra gente se concentrar, né, e ficar junto, e, assim, é passar por esse período, né, melhor. E também tem uma irmã minha, que está aqui comigo, hospedada, no meu apartamento, né, e, então, é isso, nós estamos, nós três aqui, aí a minha irmã tá no outro quarto, que eu mostrei aí pra vocês. Então, gente, é isso, muito obrigada, pra quem puder me ajudar, né, como eu falei, qualquer coisa, se várias pessoas, né, me ajudarem, qualquer valor, já vai me ajudar muito. Nossa, já vou conseguir, pelo menos, pagar meu aluguel. Então, é isso, gente, vou encerrar o vídeo, e agora vou postar outros vídeos aí, da minha dieta, de umas culinárias fit, muito legais, que eu estou fazendo. E pretendo fazer muitos e muitos vídeos, aqui em casa mesmo, né, como que é meu dia a dia, como que eu tô me cuidando na quarentena, o que eu estou comendo, os meus trabalhos manuais, que dá pra fazer. E é isso, gente. Obrigada, beijos, e até o próximo... E aí,